Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, o que que mandaram, velho? Mandaram aqui, tem treta com alguém dos Avengers ou já teve? Já teve, já teve sim. Já tretei de tretar não, mano, mas a gente não se gostava porque era tipo rival e tal, nananã. Aí teve umas paradas no passado que foi sujeira da parte deles, enfim. Mas aí a gente se resolveu, mano. Isso aí é o Avengers ou a facção? Avengers é tipo um grupo de GTA tipo a grota, sabe? Tá. Não, aí tipo nós era tretado na época, aí hoje em dia tá de boa, eu sigo os caras no Instagram, eles me seguem também e tal, tá ligado? Respeito muito. O próprio Puga que é o Avengers me gancou esses dias, agradecer ele pelo ganho, que o Gordinho também que é o Avengers esse dia me fortaleceu lá na live. O Menor que é o dono dos Avengers me segue no Twitter, eu sigo ele também. Hoje em dia 10 a 10 cada um fazendo o teu, se um dia tiver que nós se trombar na rua, em evento ou no mesmo servidor, vou cumprimentar os caras, jogar junto, dar risada e fé, mano. Tem um lance que às vezes rola uma, tipo, tinha uma treta, mas depois vocês vão percebendo que é uma rivalidade sadia. E tem que ter uma rivalidade sadia dentro do jogo, mas todo mundo é do cenário, não é uma briga pra você comprar uma briga. Cara, tudo na vida, mano, tudo na vida é rivalidade, tá ligado? Tipo assim, querendo ou não, as marcas tentam, tipo, se... como é que eu posso dizer? Concorrência, não é rivalidade concorrência. Concorrência, exatamente. E tipo assim, mano, vai, o futebol é o que é por conta da rivalidade, mano. É verdade. Basque Flamengo, pá, não sei o quê. Então se no GTA não tiver, vai ser só mais um, mano. Não dá pra ser todo mundo amigo ali, senão não dá certo, pô. Tem que ter, tem que ter, né? Fala nisso, cara. Eu sei que você tá lá no complexo, mas se um dia te chamarem, mano, vem fazer um RPzinho aqui na cidade alta, você iria? Eu vou numa boa, mano. Mas tipo, se for um RP da hora, se for um motivo legal, eu vou numa boa tranquilamente. Tenho orgulho nenhum.